Hello, everyone! To be good at something significa ser bom em algo. Listen and repeat. Eu sou bom em resolver problemas. I'm good at solving problems. I'm good at solving problems. Você é bom em digitação. You are good at typing. Ele é bom em esportes. Ele é bom em esportes. Ela é boa em natação. She is good at swimming. Nós somos bons em ensinar. We are good at teaching. Vocês são bons em trabalho de equipe. You are good at teamwork. Eles são bons em gerenciamento de tempo. They are good at time management. Faça agora uma frase com to be good at something nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. Siga o Melhor o seu inglês no Instagram, no Facebook, no YouTube e procure pelo podcast Melhor o seu inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço e até a próxima aula!